Sejam bem-vindos no Coro Duro, Zona Norte We Pop Vive Estar mais velho é ser mais novo em conflito Não esperava ser preciso escolher mais que um padrinho Quero ir longe umas perguntas põem à prova o meu empenho Como é que a gorja de um cota acaba com o meu tamanho? Não adianta ver em diante na prova de um fracasso É que ele aposta mais ações do que aquelas que eu faço Estou preparado, vale a pena? E esta alma não é pequena e eu vali disso Mas isso não me tem valido a pena E eu me digo a paciência com doses de simpatia Mas não cura uma pura fraude como a homeopatia Transformado por vivências com referências de chavales Escapalpa uma vida boa à segunda leva um estalo A culpa dos mais velhos não é o domingo nas montras Mas é mostrado este cedo de quem segura o saco das compras Como leis e por trás delas existe um obrigado Mas orgulha mais por fim resulta num não obrigado Quotidiano põe o novato no quem a ganha ou acordar para a vida Numa cama feita pela mãe publicidade Ao sacrifício está perto para quem vê mal Trabalho e estudo e tenho uma visão trimestral Vou arranjar um colega e fazer dele um bom amigo Amor ao próximo é como vê-lo para eu ser promovido Porque a morte pro é tão exigente como ao trabalho Barba feita fardado pronto para ser enterrado Eles disseram como a papa ou anda como muito Hoje que eu provei tu diz-me o que provaste tu Ou me comprovaste que só te lembraste de Brincarás escondidas para esconder que já estavas adulto Já não te fica bem, eu fica bem, não adianta E foi a pressa que depressa acabou com a minha infância Já não interessam cadernetas, pretas e cromos Por mais que comprometas modos vamos acabar valhotes Não é fixe ter 18, é um olho na puberdade E os gestos de afinidade que afirmaram ser verdade E fizeram ver-te mais do que pais da tua idade Deram-te mais intimidade para de sempre desintimidado É procura de um estatuto que assegura o meu prestígio Que estaciona o risco para arriscar perder o riso Isso é para assumir um cargo então confia Porque eu podia ser surfista e desempenhar um cargo na chefia Ou desembolhar a fita do 20º aniversário E dentro de uma caixa ter um carro comandado Mano, pede para que eu volte a ser um puto E não me assusto com a pressão que todos fazem para estar seguros Há um limite nas alturas que asseguram uma promessa Qual é o mal de muitos putos? Amarem mulheres mais velhas e cedo arrumarem talhas Para juntar os trapos, pensar em dar passe Enquanto o tempo pensa nos danos E olha, quem muito fala pouco acerta Não há uma altura certa, há uma altura pega É tua Enquanto és mais novo, ensinam-te os modos E pensas e tentas e vendas E quando és mais velho, esquece-se os modos Repensas e tentas mudá-los Enquanto és mais novo, ensinam-te os modos E pensas e tentas e vendas E quando és mais velho, esquece-se os modos Repensas e não vais mudá-los Enquanto és mais novo, ensinam-te os modos E pensas e tentas e vendas E quando és mais velho, esquece-se os modos Repensas e tentas mudá-los Enquanto és mais novo, ensinam-te os modos E pensas e tentas e mendas E quando és mais velho, esquece-se os modos Repensas e não vais mudá-los Ensino-te os modos Esquece-se os modos Ensino-te os modos Esquece-se os modos Imagini-te os modos Imagini-te os modos Transcrição e Legendas Pedro Negri